Salve, salve rapaziada, hoje é domingão, né, e como eu sou alemão, não é lógico, antes de qualquer coisa, velho, eu sou alemão, esse é o canal quilometrados e você está no My Summer Car, rapaziada, são exatamente meio dia, é domingão, não tem muito o que fazer, então, bora lá, né, mano, vender quiljus pro bebão, porque estamos devendo, né, mano, essa visita pra ele, acabamos de acordar, eu já deixei alguns quiljus prontos aqui, ó, dessa vez eu fiz uns 40, velho, então bora lá, né, meu, e quando a gente abastece lá no Teimão, que eu vou dar um jeitinho, né, vamos ver se ele não pega a gente, né, mano, que é o seguinte, se ele ver o quebrando o vidro lá, velho, que ele não abre de domingo, mas se ele ver o quebrando o vidro, por exemplo, ele, mano, o bicho vai ficar bravo, velho, mas bora lá, né, mano, vou levar, vou tentar levar todos pro bebão, não sei se ele vai pegar, se ele compra todos, né, mas a gente, a gente arrisca, velho, obrigado aí por todo mundo que esteve presente aí no vídeo anterior, velho, no multiplayer, mano, mó galera gostou do vídeo, mó galera curtiu, legal, bacana, né, velho, porra, brincadeira que o Ronaldinho que a gente fez aí, quem não viu, vai lá correndo e assiste, né, depois que terminar esse vídeo aqui, aqui é uma continuação da nossa série, rapaziada, tá um friozinho danado aqui em São Paulo, né, tá um friozinho não, tá aquele friozinho chato, mano, mas a gente, meu, meu, eu tô de bermuda, velho, então a gente acaba meio que ficando no friozinho maroto, sobrou ainda um pouco de quiju, porém, né, mano, eu vou levar só as que eu fiz aqui mesmo e tá, e bora lá, né, velho, vamos, vamos vender aqui um jubo bebão, porque, meu, a gente tá deixando o bebão muito de lado, rapaziada, quando chegar na hora dos salves, a gente vai trocar uma ideia, porque o pessoal tá me pedindo bastante coisa e eu acabei adquirindo aí os jogos que a galera pediu, então eu peguei o BNG Drive, que me pediram, né, o Big Wings, pelo que eu vi, é só baixar e eu tentei comprar, né, porém, é só baixar, vamos esquentando a vanzinha aqui, ó, e sobrou um pouquinho de quiju, né, mano, então a gente tem umas garrafinhas ainda ali, porém, meu, cansei de fazer quiju, velho, domingão, né, mano, domingão é dia de descanso, pô, mas a gente trabalha mesmo assim, né, mano, vamos ver como que tá de gasolina, nossa, bom, a gente vai abastecer, depois já vai direto lá pro bebão, vamos ver se dá pra chegar no posto, né, mano, é isso aí, a câmera tá pesgando, aí, mudei a posição da câmera de novo, rapaziada, vem aí, se vocês gostam, se vocês curtirem, me dão um toque, toma aí, toma senão, a gente tá se adaptando, né, não tem jeito, né, velho, mas o sol tá de rachar, bora lá no bebão, enquanto eu abasteço, eu mando todos os salves pra geral aí, pra galera que curtiu e comentou o último vídeo, né, mano, opa, quase, mano, ó, vou tirar uma finosa aqui, como sempre, né, meu, esse bolete tá solto, peraí, pronto, vou deixar o portão aberto mesmo, rapaziada, porque não é, mano, sabe que na Finlândia aí é muito raro ter ladrão, né, então, não pode deixar o portão aberto aí sem maiores consequências, né, velho, e vamos que vamos, puta, mano, esqueci que dá sede, velho, e agora, hein, será que não é bom assim mesmo, vamos assim mesmo, né, o ruim é morrer de desatação, né, velho, mas tá bom, vamos que vamos, tomara que não tenha comando, que aí não atrasa um pouco o nosso caminho, nosso itinerário aí, é domingo, né, velho, pra galera aí que tá começando as provas, que eu já vi nos comentários aí, boa prova pra vocês, viu, boa semana de prova aí, meu, fiquem atentos, né, mano, não vamos, é uma época intruscial na vida de vocês, cara, então, dá uma atenção legal pras provas, estudem, né, pra quem já estudou, porque já tinha que ter estudado, né, mano, mas vamos que vamos, que o assunto é game na escola agora, né, mano, mas não deixe a escola de lado, beleza, beleza? Devia tomar um pouco desse Kiu Jiu aí, pra ver se passa a sede, mas não dá, né, mano, tomar Kiu Jiu é, meu, é roça, velho, rapaziada, é o seguinte, ó, aqui, nesse, esse diesel aqui, ó, ele não altera em nada no, no ligamento da van, não, viu, mas a van liga normal, velho, inclusive, é, eu sinto que ela fica um pouco mais forte, vamos liberar lá, né, a bomba, vamos ver se ninguém tá olhando, né, peraí, olha o busão, deixa o busão passar, né, mano, se ninguém tá olhando aqui, a gente veio aqui, sorrenter, ó, peguei o Tiff Simulator, falei em roubar aqui, né, velho, peguei o Tiff Simulator também, então, mano, vambora lá, né, rapidão aqui, ó, amanhã eu venho e pago o tempo, né, mano, então, eu peguei o Tiff Simulator e o, outro, abriu a porta também, devia ter aberto só a bomba, né, mas tá bom, vamos aqui, vamos, não façam isso, hein, rapaziada, é crime, velho, bora lá pra aquele salve maroto, vamos abrir aqui, putz, ao invés de deixar a página aberta, eu sempre esqueço, mano, eu sempre esqueço, desculpa, velho, mas os salves vão ser rapidão, porque tem muito comentário, velho, a galera aí comentou, comentou com força, mano, estamos com 985 inscritos e é isso aí, né, vamos que vamos, ó, salves marotos, mano, não para, né, velho, vou aqui rapidão, pro Gamito, pro Dudu Vlogs, pro Arthur Sam PC, né, vídeo zoom top da hora, né, pro JHM Plays, pro Ronaldinho DH, mano, Zura Sem Limites, da hora, Ronaldinho, obrigado por ontem, mano, foi da hora a visita aí, obrigado por visitar a nossa casa, né, mano, pro Veto Gamer, pro DG Gameplays pedindo pra fazer live, DG, eu tô indo fazer um trampo, velho, eu peguei um carro pra fazer aí, não vou conseguir fazer live, mas, mano, eu vou ficar devendo hoje, velho, pro Kevin Plays, pro, ah, deixa eu ver aqui, pro AV Player Bass Booster, né, mil inscritos, vem mil, né, mano, é da hora, pro Veto Gamer, pro Vini Games, Vini Games, aquele salve, seja bem-vindo, irmão, é, e, deixa eu ver, pro Emersão, pro Emersão, que mais, pro Lucas Andrade, pro Chicão, Francisco Cortez, pro Gustavo, Gustavo, boa semana de prova, pro Felipinho, três balas, Felipinho, tamo junto, né, pro Gustaf FF, é, pro Jeff Driver, e é isso aí, deixa eu ver, eu acho que são esses daí, não tem mais, tem mais, mano, eu vejo, ah, 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 o Emersão já foi, aqui Lucas Andrade já foi também, Gustavo XD já foi, meu, é muito comentário, rapaziada, ó, eu tô ficando perdido, mas eu não esqueço de vocês, jamais, mano, pro Portex, pro Pedro Jerônimo, pro José Aparecido, pro Daniel, Nilson Sova, pro Edu Gameplays, João Otávio, Vini Play, que é sempre presente também, pro Ezo Herb, pro José Aparecido e pro Felipe Júnior, é isso, rapaziada, vamos que vamos, porque hoje o Salves foi daquele jeito, foi maroto, né, mano, foi gente, hein, brother, então é isso, rapaziada, é, tô, tô começando, vamos começar uma série de Tiff, né, que o pessoal pediu, Tiff Simulator, é, BIN, RG Drive, aqui, mas eu peguei o Eurotrunk 2, bom, eu acho que foi, é, acho que foi mais ou menos isso aí mesmo, então, velho, ô, 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 volta, dá um lagzinho, mano, quando começa a gravar, rapaziada, é aqui, eu já até desisti, né, é normal, eu não sei, eu não sei se é minha internet, eu vou, eu vou dar uma, eu vou dar uma checada, velho, só acho que eu tô achando que é minha internet, entendeu, mas quando começa a gravar, dá esses lagzinho aí, mano, é normal, velho, ó, a sombra ir embora aí, ó, tá vendo com a estrada, velho, o tempo fechando, bora lá no bebão, eu vou ver se ele tá em casa, né, mano, esqueci do cinto aí, ó, podemos morrer, né, mano, por qualquer deslize, então vamos de boa, ai, 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 o tempo vira, velho, minha reina te ataca, não tem jeito, mano, tomara que o bebão goste, né, e vamos fazer dinheiro, né, velho, porque é, pra quem não sabe, a gente mora aqui, ó, na direita, né, você viu que o louco do, do Tutis Tutis aí, ó, veio, passou batida ali, né, velho, 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 eu tô gravando, eu tô guardando pra vocês os melhores momentos de fugas, mano, fugas e crentas com a polícia aí, eu vou soltar num vídeo só, mano, que quando eu tô em off aqui, né, velho, eu tô, virou, mexeu, aí a gente passa batida no comando, aí, velho, a gente faz uns negocinho diferente, né, e aquilo, velho, domingo, domingo não tem muito o que fazer no jogo, vocês sabem disso, então, né, mano, pra não deixar nosso amigo bebão falando, que ele parou até de ligar aí pra pedir carona, né, mano, eu tô sentindo a maior falta da presença dele, e aí ele parou até de ligar aí pra pedir carona pra gente, mano, então, vamos lá levar, né, as bendita, né, pra ele, vamos ver se ele volta, né, mano, se ele volta a ligar pra gente aí, porque tá difícil, viu, mano, bebão nos esqueceu, velho, e eu esqueci de pegar alguma coisa pra tomar, mano, é normal, velho, quando a gente vai começar a gravar, né, meu, rola aquele frio na barriga, velho, então a gente fica meio acelerado mesmo, vocês sabem o que fazer, meio, sabe, meio perdidão, então a gente fica meio, vocês estão ligados, vocês sabem como é que é, né, mano, então, desculpa aí, me perdoa, tomara que a gente não morra de desidratação, porém, eu não jogo no jogo no modo mortal, como eu já disse, né, velho, o jogo ainda é, precisa ser muito otimizado pra gente jogar no modo mortal, porque eu posso estar andando e simplesmente pegar uma elevação, né, ou um bug, que seja, e o personagem vira morrer, e quando o personagem morre, né, mano, pra galera que não quer perder o que já fez, vai lá e dá um alt f4, então eu, pra não tá fazendo isso, né, eu não jogo no modo mortal, porém, se a gente morrer, a gente vai parar lá na cidade, velho, e parando na cidade, nós temos uma caminhada longa, né, até chegar no busão aí, até chegar num dos veículos, né, mano, vamos aqui, vamos ver se o bebão tá lá, hoje é dia de rali, por isso que tem essa galera aí, né, mano, ai, perdemos um pouco do trilho aqui, ó, vai capotar, não vai, vamos mais na moral, né, velho, gansei por hora aqui também, mano, é demais, né, velho, ainda tô acostumando com o modo vegetação, o pessoal pediu com a vegetação, então às vezes me perco um pouco no mapa, viu, rapaziada, não liga, não, é normal, eu falo pra ir na moral, né, mano, é o Mipolgo, velho, Mipolgo, um Mipolgo lindo, mano, chegamos aqui na casa do bebão, vamos ver se ele tá aí, né, velho, e aquilo, bora lá, né, mano, bora vender aqui o Jus, né, mano, é ele aí, ó, só na guarda, só esperando, salve, bebão, da hora, mano, menino lindo, né, meu, bebão é um personagem aí, meu, de respeito, de responsa, né, velho, tá eu querendo sair, eu esqueço sempre de pôr o cinto, velho, assim, então, mano, é normal, vamos ver se dessa vez ele gosta do Kiu Jus, porque o Kiu Jus tá tempo lá aqui. Aí, chava, é, é, vale tá no centavo, brother, aí que beleza, aí sim, hein, mano, não vendemos o Kiu Jus veio pro bebão, mano, agora, bora aí, daquele crop aqui no coisa e vamos meter bala aqui, né, mano. É isso aí, né, rapaziada, voltamos, ó, pode ver que o dinheiro já aumentou, velho, e aquilo, você vai colocando, mano, ele vai aumentando, só que você tem que ir recebendo, velho, então, ó, no caso, você vem aqui, ó, pega os que não foi ainda, então, você pode fazer quantos que o Jus você quiser, tá vendo, ó, os que não dá mais pra pegar é porque já era, já foi, mas é isso aí, ó, conseguimos vender muito que o Jus pro bebão, de ver que o dinheiro vai aumentando ali, ó, esses aqui já foram todos, esses aqui ainda não, ó, mas é isso aí, bora lá, ó, antes que a gente morra, tá bom, né, já fizemos seis mil contas aqui, ó, pelo que eu lembro, a gente tava com mil e pouco, né, mano, mano, então, é aquilo, ó, dá pra vender que o Jus abre essa pro bebão, pode vir aí com quantos que o Jus você fizer, se quiser economizar gasolina, né, mano, fica a dica aí, ó, que o Jus, mano, se o bebão não morrer dessa vez, se rose, né, velho, porque, mano, é muito que o Jus, velho, fizemos aí, eu contei ali, deu, mano, deu 40 e alguma coisa, isso é louco, é muito que o Jus, mano, vamos acelerar pra casa, saciar essas necessidades básicas, e é isso, né, mano, deu pra, deu pra tirar uma dúvida aí da rapaziada, de quantos que o Jus dá pra vender, é infinito o número de que o Jus, mano, porém, como a gente saiu aí meio que correndo, né, meio que sem, sem muito tempo, velho, então, fica aí a dica, né, a gente tá lá, tá daquele jeito, mano, vamos ver se a gente consegue acelerar, ó, porque agora é a fome e a sede que bateram, velho, e aí, mano, aí complica, né, velho, aí o negócio é, aí fica osso, velho, e a vãzinha não colabora, né, mano, eu dei uma aumentada aqui no force feedback, né, pra ficar um pouquinho mais duro o volante, o G920, ele nos dá essa possibilidade, então fica bem legal de tá, né, aumentando o force feedback, ele chega a ficar até bem duro, porém, muito duro não é legal, porque na hora de fazer as driquitadas aí que você precisa jogar o volante, né, ele, ele muito duro, ele não voltaria, aí outra, o jogo, né, a dividibilidade do jogo, nesse jogo aqui, não é tão real quanto na vida, então, é, é um pouquinho, né, é um pouquinho aí, falta um pouquinho de aperfeiçoamento, um pouquinho de melhorias aí, dessa parte aí de dividibilidade, porém, mano, o jogo é perfeito, não vamos reclamar, né, eu não vou reclamar, não, eu gosto muito do, meu, eu amo esse jogo aqui, velho, Mais São Mercado, como vocês podem ver nas gameplays, né, meu, é, eu só faço dela, mas porque, nossa, a vã deu uma apagada no som dela, eu só faço dela, mas a galera tá me pedindo outras, então, eu queria me aprofundar mais no Mais São Mercado, então, lógico que todo dia eu vou fazer vídeo dele, porém, vou fazer muitos vídeos dos outros jogos também, como eu disse aí, adquirimos quatro jogos novos, então, vamos quebrar tudo, né, rapaziada, e vou aprendendo com vocês, porque, como eu disse, é jogo novo, velho, então, eu vou ter que aprender primeiro aqui pra trazer o conteúdo, porém, a gente já começa trazendo os conteúdos aí legais, os conteúdos marotos, e é daquele jeito, né, mano, olha, a gente vai pra outra pista ali, a gente já tá de frente com o cara, o Tutsu tá aí batido, né, na, sei lá qual foi, o cara ficou enroscado ali, né, velho, mas pelo jeito de ser, nós vamos morrer, hein, rapaziada, tá ligeiro aí pra não perder a nossa entrada, né, Bom, é bom que vocês aprendem aí, eu não vou cortar o vídeo, né, então, é bom que vocês aprendem aí o caminho de casa, né, mano, pra quem tá com o save game aí que eu posquei, eu disponibilizei e os mods, então, a sua casa vai estar aqui também, a sua casa vai estar no mesmo lugar, né, então, fiquem atentos aí, fiquem ligeiros no caminho, porque eu sei que às vezes eu falo mais que, né, mano, mais que sapos aroio, mas a gente, meu, tamo aí, vamo lá, vamo acabar com essa sede, que é essa fome antes que eu morra, velho, olha, damos sem cinto, sem nada, o personagem tá até meio tonto, mano, então, a gente vai primeiro, vamo pegar primeiro aqui, ó, vamo lá em cima, vamo na cozinha, porque eu organizei tudo, e é isso aí, né, mano, quebramos tudo, vendemos, fizemos dinheiro, e é o que importa, né, o primeiro tomou uma água, porque se você come, a sede vai aumentando, tá, e a sede aumentando, que a gente já pode comer um negocinho também, ó, já era, né, rapaziada, é isso, vamo saciar a sede, e aquilo, rapaziada, ó, deu uma organizada na geladeira, beleza, então, ó, temos uma geladinha organizadinha já, uma caixinha de cerveja, porém, precisamos estar colocando a cerveja, aqui temos carne pra fazer o nosso churrasco lá fora, ó, nossa churrasqueira é ali, ó, então, aqui tá a piscinona, né, velho, é, um parquinho ali, uma linha de lazer, a cozinha aqui, eu não fiz nada ainda, não trouxe nada pra cá, porém, vou trazer a chaleira, né, aqui eu também ainda não coloquei os móveis, ainda vamos colocar juntos, aqui é o nosso quarto, já mostrei, aqui é o quarto que o Ronaldinho dormiu, né, velho, é um quarto de hóspede, ó, o Ronaldinho ficou aí, né, mano, ele passou a noite em casa aí, então ficou, acabou ficando aí no, no coisa, aqui temos uma parte externa, né, uma, uma área de lazer lá acima, que eu também quero trazer algumas coisas aí, alguns móveis, né, e é isso aí, aquela vista marota, maravilhosa da casa, pra quem quiser, tá disponibilizado, né, o save com os mods, inclusive o mod da casa aí, que ficou muito bom, ficou muito legal esse mod aqui, velho, beleza, beleza, obrigado, obrigado, fui! Tchau, 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 tchau!